Beleza, cambada? Vídeo rapidinho, tá? Só pra lembrar vocês que essa sexta-feira acontece o sorteio do livro Descobrindo o Linux, do oficial da cavalaria do exército brasileiro, João Heriberto Motafilho. Então, se você ainda não mandou, mande que ainda dá tempo. É até quinta-feira, tá, pessoal? E assim, aí sexta-feira à tarde eu apareço aqui... Talvez eu vou aparecer ao vivo pra falar quem é o vencedor, tá bom? Então, dá tempo ainda de compartilhar. Pode compartilhar esse vídeo aqui? Pode. Basta seguir as mesmas regras. Compartilha, marca dois amigos e escreve a frase do porquê você merece ganhar esse livro, tá bom? Então, eu espero vocês. Até lá. Um abraço e falou!